Até Jesus, que foi Jesus, num beijo foi prendido Eu também já fui beijado por alguém, eu também fui traído Até Jesus, que foi Jesus, num beijo foi prendido Eu também já fui beijado por alguém, eu também fui traído Ai mulher cruel, como é que pode me fazer esse papel? Me beijava todo dia, e todo dia a malvada me traía Ai mulher cruel, como é que pode me fazer esse papel? Me beijava todo dia, e todo dia a malvada me traía Até Jesus, que foi Jesus, num beijo foi prendido Eu também já fui beijado por alguém, eu também fui traído Até Jesus, que foi Jesus, num beijo foi prendido Eu também já fui beijado por alguém, eu também fui traído Até Jesus, num beijo foi prendido Sous-titrage Société Radio-Canada